Sempre a gente escolhe o caminho certo Não consegue ou não tá esperto Porque o certo nem sempre está por perto Perto de iguais olhos do coração Não se pode ter tudo e nem tudo que se tem Está ao alcance das mãos Ninguém aguenta ouvir os outros reclamar Ninguém aguenta mais ouvir os outros reclamar Chega pra cá, então que eu vou te dar um plá Vamos lá, vamos lá, ué cá, que é hora de acordar Sei que cê tá aí, todos estamos na luta Cê tem uma boca e dois ouvidos, filhão Então, escuta A coisa perto, cê já quer meter o pé Vai me dizer que cê prefere o ódio ao amor, neguinho Corre Pode dizer então Mais uma vez Então Mais uma vez o bem vem correndo por fora Sem novela, fera Agora, chegou a nossa hora Disfarça e chora, mas não corre da treta E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta Meu caro amigo, me acompanhe, por favor É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo Esse é o jogo Brincou com o fogo O sol Nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos O legal agora é tirar onda de careta Ninguém aguenta, mas se junta com os picaretas Julgando os outros, metendo o pau Eu sei que amor faz o bem Eu sei que amor vence o mal Eu sou daqueles que são chamados de loucos Mas quando entro no jogo Não se contento com o corpo Dado o recado Não é que parar de errada Sem essa de pecado Então vem comigo, moleque Bem-vindo ao EA Sports Live coverage do FIFA Ultimate Team Seasons Eles estão quase lá Promotions podem ser clinch hoje A sua equipe Martin Tyler e Alan Smith Tem ainda mais jogos Mas a draw hoje E eles estão realmente up Você tem que fanciar Não, com mais de um jogo Remindem Eles estão a grande chance E em charge Sung Kwan Cho Posicional player This play is really E assim A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Luiz Gustavo Hanchik He's blocked it Muito obrigado por esse tipo de atribuição Lewandowski Luiz Gustavo He read it, had it out Mario Marchisio Cut out by the defender Towards Lewandowski Chance from the pass Attacking well here It's a poor touch And the possession's gone away Cananis Thomas Muller Robert Lewandowski Just seemed to wind him up, push him out there And he just runs and runs till the final whistle goes Yeah he does, the batteries don't seem to run out with this boy One back very quickly Not quite enough room for him there He's playing it out of play Defender did well, saw him out really Lewandowski The opposition back off, they could be in trouble And the ball gets to here Here comes the cross Mario Balotelli Luiz Gustavo Come in with a challenge Hanchik Luiz Gustavo Lewandowski He's gone and won the ball With a very good tackle Muller Muller Medanis Challenged quickly by the opposition Oh, in goes the cross Opposition have got the ball back Well, that was quickly done And that's half-time Signaled by the referee 1-0 the half-time score It's always better, I think When we watch so much football When you get an early goal in the game And we certainly had that in the first half here Yeah, it opened things up And gave that team the confidence I think they needed going into the match It's time for the game Time to change, time to change for both teams, as it seems. Leonardo Bonucci. Daniele De Rossi. Good forward play from them.